Quanto tempo vale um green card emitido por conta de EB2? Essa pergunta foi feita por uma amiga minha, eu quero mandar um abraço pra ela, pro marido e pro filho, que realmente gosto bastante deles lá. Vamos lá, vamos comentar isso daqui. O green card emitido por um EB2, eu já expliquei pra vocês que na minha concepção, a terminologia visto EB2, ela é juridicamente errada, né? Mas vamos dizer, o visto E2 que concede um green card, ele não concede um visto. Então, o green card emitido através do EB2, da categoria EB2, ele é de 10 anos, ele já vem com 10 anos, ou seja, ele não vem com alguma restrição anterior. Então, já será um green card de 10 anos, e esse green card de 10 anos vai poder ser renovado depois de 10 anos por outro green card, ou com 5 anos da data onde ele foi expedido, da data de expedição dele, não é da data do processo, é da data de expedição do green card. No quinto ano, você pode aplicar pra sua cidadania. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo a sua pergunta, que eu vou tentando responder pra vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.